Bom dia a todos, bom dia a esse povo maravilhoso, esse canal no YouTube Hoje é dia 19 de 3 de 2023, exatamente 7 horas e 2 minutos BR381, passando aqui pelo Belo Oriente, aproximando a Cenibra Vindo de Coronel Policiano, sentindo a vitória da conquista Nessa manhã maravilhosa, eu quero agradecer a Deus Por Ele ter nos concedido mais um dia na nossa vida Senhor Deus, salve a Anubai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus Obrigado, Jesus, o poder do Senhor, Ele é infinito O poder do Senhor é totalmente completo em nossas vidas Meu Deus, eu te agradeço, obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso Que o Senhor me concedeu, obrigado, por mais um dia maravilhoso Que o Senhor concedeu a todos esses seguidores do meu canal Toda essa família maravilhosa, nós estamos sempre juntos, todos os dias na estrada Que a graça e o poder do Senhor estejam sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus Eu peço ao Senhor, Pai, intercedo pela sua misericórdia, pela saúde de cada um deles Aqueles que estão enfermos, aqueles que pediram para me orar por eles, aqueles que eu prometi orar por eles Que o teu poder, a tua unção, alcança a vida deles e seja curado, liberto De todo o mal, Pai, em nome de Jesus Mas que a tua presença se faz viva entre nós Para que nós possamos buscar a tua santidade E a tua palavra diz, seja um santo como eu sou santo Então, assim, eu quero agradecer o Senhor, em nome de Jesus Por mais esse dia, por mais esse final de semana abençoado E que a tua presença esteja conosco, protegendo e livrando de todo o mal, de todo o inimigo, de todos os perigos De tudo o que for ruim, em nome de Jesus E peço ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos meus inimigos, Senhor Aqueles que são meus inimigos, Pai Não declarados, aqueles que são declarados Eu peço ao Senhor que o Senhor quebrando o coração deles Transforma eles, Pai Faz com que eles sintam o poder e a glória do Senhor Para que ele possa ser transformado E que a tua graça, Senhor, faz com que eles entendam O que eles devem viver na tua santidade E assim, Senhor, o Senhor perdoa os pecados deles Perdoa todos a iniquidade Para que eles sejam limpos e salvem Cristo Jesus Para que eles vejam em mim O poder e a glória do Senhor E a tua luz brilhar dentro de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós Não só hoje, mas para sempre Na eternidade Enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Amém Estamos indo aqui agora, Senhor Meus queridos irmãos Na BR-381 Está um movimento fora de série Caminhões, automóveis E vamos seguindo aí De bairro da Cotência Da Cotência a mão de Deus, né Tem dois caminhões nossos na frente aí Um vai para Eu estou indo para Conquista O outro vai para Brumado E o outro vai para começar em Jequié, né Fazer Gandu e Piaú Outra região lá para cima Tá bom? Então eu quero agradecer A todos vocês que me acompanham Que me seguem A todos vocês que estão sempre junto comigo aí Por favor Confere a inscrição Daqueles que já se inscreveram Aqueles que não estão inscritos Inscreva-se, por favor Deixe a sua curtida Comente Que eu respondo todos vocês Na primeira Oralpoa Funa Eu respondo vocês Mesmo que eu passe dias Demora alguns dias Porque muita gente Muitos comentários E a minha vida aqui é Mais é dirigindo, né Eu passo a maior parte do tempo da minha vida Aqui nessa cabine Dirigindo, né Então eu não posso ficar muito mexendo Com aparelhos Então quando eu tenho Um tempo que eu paro em casa Ou paro na hora do almoço Se não tem nenhum outro caso Mais necessário, né Porque tem o nosso problema também Por particular Família, né Resolver responder mensagem Família Filha Filho Neto Esposa Eu tenho aí também A empresa, né Que tá sempre mandando mensagem Também comunica mais através de mensagem Então eu tenho muita coisa pra cuidar E assim na primeira oportunidade Eu respondo a todos Em nome de Jesus E eu quero agradecer em nome de Jesus A todos vocês, gente A todos De coração Porque aqui nesse canal Nós não fazemos acepções Nem de corpo Nem de raça Nem de nível social Nem de religião, tá Nós pegamos aqui o evangelho da salvação Em Cristo Jesus Aí Jesus disse Jesus disse Aquele que crê em mim Não verá A condenação eterna Mas aquele que não crê Já está condenado Então eu quero dizer pra vocês Que aqui É a presença do Espírito Santo de Deus Através da tua palavra Que ela nos edifica Que ela nos proteja Que ela nos guia Que ela nos transforma Para que nós possamos Alcançar a salvação eterna Em Cristo Jesus Quero agradecer a Deus Por isso Porque aqui nós somos Uma família abençoada Nós vamos aqui Unidos No mesmo Espírito Na mesma Na mesma Mesma força espiritual Para que nós possamos Vencer aí O dia a dia Do trabalho Do dia a dia Do dia a dia Da luta Diária Que Deus Ele está conosco Porque Jesus disse Olha Eu vou para o Pai Mas não vos deixarei Eu vos enviarei O Consolador Cumprindo assim A promessa do Pai E aonde que você Vai ir E pregar o Evangelho Por todo mundo A toda criatura E fazer discípulos E batizar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Que onde estiver Um, dois ou três Reunidos em meu nome Ali estarei No meio Aleluia Glorificado seja Essa palavra Em nossas vidas Porque nós temos Promessa gente Promessa daquele Maior ser Que existe Maior ser Que criou os céus E a terra Só com apenas Uma palavra Com a tua mão Ele formulou Formulou o homem Com a tua mão Ele formou o homem Subou nas narinas dele E até hoje Nós estamos aí Vivendo pela glória dele E eu galera Agradeço a Deus Agradeço a todos vocês Que me acompanham aí Eu conto com vocês Tá Vocês possam aí Deixar suas curtidas Essas curtidas gente Esses likes E a inscrição de vocês É muito importante Para nós Youtube Não adianta você Só assistir na televisão Não deixar curtida Não inscrever Vai ficar elas por elas A gente não vai A gente tem muito sacrifício E a gratidão Da gente com vocês É receber A sua inscrição no canal E receber também A sua curtida Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Para nós Porque nós temos Sacrifício Para fazer o vídeo Mas porém O que vocês Podem fazer Para nós Não é grátis Não tem que pagar nada Não tem Que fazer nada Mais a não ser Deixar lá o joinha Tocar lá no joinha E tocar também Na inscrição Tá bom Mas eu agradeço E que Deus possa Iluminar a vida De cada um de vocês Porque nós estamos juntos E os juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus E eu quero dizer Para vocês Que Todos os dias Eu continuo Na campanha de oração Para os enfermos Eu continuo Na campanha de oração Para vocês Que estão em ferro Para todos os Aqueles que eu prometi Orar Aqueles que eu não Prometi E que Deus Eles são da mente Coração E sabem Todas as coisas Eles sabem Para quem Eu estou orando E eles sabem Para quem Está recebendo Necessitando De um doce Santo Nas mãos dele Para ser curado Liberto Então Deus sabe Todas as coisas Então Quando eu abro Minha boca Para orar Falar com ele Senhor Tenha misericórdia Do meu Desse povo Está em ferro Ele Eu estou agrupando A todos Não estou dizendo Diretamente Especificamente A uma pessoa Eu estou direcionando A todas Todos que estão em ferro Mas quando eu falo O nome da pessoa Aí sim Estou sendo Especifico Porque quando Jesus Chegou No túmulo De Lázaro Vou dar Só um exemplo Para vocês Se ele gritasse Assim Olha Sai para fora Ia sair Todos os mortos Mas ele Foi específico Lázaro Sai para fora E aí sai Só Lázaro Não saem os outros Então Por isso que eu digo Quando eu oro Especificamente Citando nome É específico Especial Quando eu oro Agrupando todos Deus conhece todos A palavra Vale para todos E assim A graça de Deus É cumprida Na vida de vocês Eu quero agradecer A Deus E eu coloco Diante de ti Senhor A vida Desses que estão Precisando E necessitando Desses que estão Passando Vale De dificuldade Esteja com eles Senhor Como o Senhor Esteve para aqueles Três jovens Que na bunda Nosou Colocou dentro Da fornalha Ardente O Senhor Não evitou Não proibiu Que o rei jogasse Eles lá Mas deixou Que o rei jogasse Para provar O teu poder E a tua potência Amor Poderosa Mas quando O rei jogou Os três jovens Que adoravam O Deus verdadeiro O Deus Israel O anjo do Senhor O quarto homem de branco Estava lá com ele Que é Jesus Cristo Esse É o quarto homem de branco Que estava lá com eles E nenhum Nenhum cheiro de fumaça Alcançou o pelo Daqueles três jovens Porque o poder de Deus Ele é unigênito O poder de Deus Ele é unilateral O poder de Deus Ele é sobrenatural E assim o rei Foi envergonhado Porque quando ele Achou que o jovem Fosse derretido Cada fornalha Foi aquecida Sete vezes mais Eles Estavam cantando E adorando a Deus Aleluia Por isso que a palavra De Deus Garante que Deus Habita no meio dos loucores Se você está Com dificuldade Meus irmãos Começa a louvar a Deus Com algum hino Começa a cantar a Deus Louvar a Deus Paulo e Silas Foi a mesma coisa Estava na prisão Todo machucado Todo arregaçado Preso em grilhões Em vez de ficar reclamando Chorando Pedindo advogado Ele foi adorar a Deus Ele foi adorar a Deus E quando ele começou A adorar a Deus As cadeias Os grilhões Foram quebrados As celas foram abertas E todos eles Foram soltos E é engraçado A palavra de Deus Tem tanto poder Que não foi só Paulo e Silas Que foi soltos Soltou outros também Que ouviam a palavra de Paulo E ali eu creio Que eles adoravam No coração deles Mesmo eles não sabendo adorar Eles adoravam em espírito E eles alcançaram também A glória de Deus Que vem para Paulo e Silas Mas também vem para eles Aleluia Então a graça de Deus Que vier para mim Ela vem para você também Faz parte dessa família Porque eu intercedo por vocês Deus está vendo Sim Ouvindo E sabendo Aquelas orações Que eu faço Em direção à vida de vocês Então automaticamente Vocês vão também participar Da glória De Deus Que ele é universal Que ele é pai Que ele é o criador Que ele é o todo poderoso É aquele que faz E aquele que deixa de fazer Porque se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Ele continua sendo Deus Aleluia Glorificado seja o nome Do Senhor Jesus Mas Jesus Ele prometeu de fazer Então eu creio Que ele faz Amém? Então se você Crer Você verá A glória de Deus Mas para isso tem que Crer Confiar Acreditar E andar nos caminhos Da santidade do Senhor Através de que? Através da tua palavra Sagrada Aleluia Porque a palavra Ela é a própria Boca de Deus Falando conosco E nos guiando Para a eternidade Em Cristo Jesus Eu quero deixar aí Para vocês Essa palavra Dessa manhã Para que nós possamos Refletir mais esse dia E esse dia Seja de glória E de vitória Na tua presença Em nome de Jesus Amém Eu quero Aqui gente Nós estamos passando Pelo NAC Tá Que é a cidade de NAC BR381 E eu quero estender aí O meu abraço aí Para o Paulo Miranda Né Lá de Pancas Um abraço aí Meu amigo e querido Irmão Paulo Miranda A você A tua mãe Ana Maria Também A tuas irmãs Marri Miranda Marieta Miranda Jorge Miranda Marcos Miranda Toda a família Miranda Que a graça de Deus Esteja por cada um de vocês Em nome de Jesus E muito obrigado Pelo carinho Viu Muito obrigado Meio de coração Então eu quero Agradecer a todos vocês E deixar o meu abraço aí Para a Marri Miranda E o esposo dela Que trabalha Na empresa Jonas Dac Lá em Colatina Empresa de ônibus Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus O Romualdo Constantino De Cruz das Almas Mas mora em São Paulo Romualdo Um abraço Meu querido Deus te abençoe Tamo juntos Pedro Freires Um abraço especial Pedro Freires Um abraço Deus abençoe você Meu irmão Sebastião Ferreira De Sebastião Ferreira Ele manda um abraço Ele manda um abraço aí Para os dois filhos Frank e Felipe Esses dois aí Trabalham na Tambaza Trabalham na Tambaza Motorista da Tambaza Tá em Contagem Um abraço especial aí Que Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Tá? E seja bem-vindo ao meu canal O Eduardo Oliveira Um abraço especial Pra ele também O Nathanael Gonçalves Bastos Ô Nathanael Um abraço Que Deus abençoe você E tem também O meu amigo Nathanael Lá de Lauro de Freita Um abraço especial pra ele Fiquei conhecendo ele Semana passada agora Gente finíssima Olha Um abraço O meu carinho O meu respeito por você É muito grande Deus abençoe você Meu irmão Tamo juntos A você A sua esposa Toda a sua família Sua tia Sua prima A Jacinete Ô Jacinete Um abraço Se abençoe também Querida O Sérgio Leocardi O Sérgio Leocardi Sempre está comigo aí no zap Ele sempre está no meu canal Ô Sérgio Você é fiel ao meu canal Tá Em todo o meu respeito também Em todo o meu carinho E que Deus te abençoe E tamo juntos E aquele abraço especial pra você também Viu meu querido Deus te abençoe Viu O Corolla Estradeiro O Corolla Estradeiro Um abraço especial pra ele Ele está sempre comentando aí no meu canal Eu deixo um abraço especial pra ele Pra todos os seus seguidores também E pra toda a sua família Um abraço meu amigo Nós tamo juntos Porque juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus O Marcos de Pirituba São Paulo Ô Marcos Um abraço especial pra você aí Em Pirituba Que Deus abençoe você E abençoe a todos os outros aí De Pirituba Tem muita gente que me acompanha Que me segue aí Daí de Pirituba Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus esteja contigo E tamo juntos aí Viu O Vitor Lá de Itabuna Ô Vitor Um abraço Pra ele E pra esposa dele A Iame Iame A Iame É a esposa dele Um abraço Que Deus te abençoe você Tudo que bom E que ele manda um abraço também Para 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 a Nilza A Nilza Ela mora em Governador Valadares E ela é viúva do De Bené Né É viúva do Bené Bené morreu Acho que me parece Com um acidente de caminhão Também Mas Deus abençoe A viúva dele Né A Nilza Né E abençoe também O meu amigo aí É Bito Cururu Lá de Itabuna Um abraço especial Pra você Meu irmão E Deus abençoe você Abençoe a tua esposa Abençoe toda a sua família O José Francisco De São Paulo Capital Manda um abraço especial Também Para a esposa dele Né De Neite Um abraço especial Pra ela O Valdo Roberto De Hidrolândia No Ceará Ela mora no Rio de Janeiro Um abraço especial Pra ele E manda um abraço Pra toda a família Dentro do Ceará O Renato José Ledianga dos Reis Um abraço especial Pro Renato José E a todos aí De São Paulo Um abraço especial Né Que Deus abençoe A cada um de vocês Aí Diretamente daqui Da 381 BR381 Quase chegando Quase chegando aqui No Periquito Eu quero deixar O meu abraço Também Para o meu amigo Irmão Em Cristo Nivaldo Nivaldo O que que é Ô Nivaldo Pra você Dona Raquel As netinhas As filhas Todos vocês Que a graça de Deus Dos três vocês Rael Lá de Jacareí São Paulo Um abraço Ô Rael Um abraço Pra você Pra tua esposa Pra toda a sua família Viu O Valdo Norberto Né De Irlande Um abraço Especial pra ele A Cidinha Cidinha Sousa Lá de De Monte Alto Interior de São Paulo Ô Cidinha Um abraço Bem querida Jesus é contigo Viu Que Deus te fortaleça Pra que você Possa vencer As batalhas Tá A Iane Pereira Ela é do Vale Jaquitinhonha Né Ela manda Um abraço Para o Mazu Esposo dela Um abraço Especial pra ele Um abraço Especial pra ela O É a Demi Santos Né De Apucarana Um abraço Viu Demi Deus abençoe você Meu irmão O Antônio Oliveira Né De Tiro Sul Ô Antônio Oliveira Um abraço Ele é de Não de Tiro Sul Não de Taipu Taipu Rio de Janeiro Tá Maricá Rio de Janeiro Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo Viu Sou Antônio Antônio Oliveira De Taipu Maricá Rio de Janeiro O Nils É o O AGM Né O AGM Ele é de Santa Catarina Um abraço especial Pra ele O Geraldo Costa Um abraço Carlos Tavares Ô Carlos Tavares Carlos Tavares Tem muito tempo Que me segue Também Viu gente Que Deus abençoe ele Que a graça de Deus Esteja com ele Em nome de Jesus O O canal De Deus Oficial Gente Um abraço especial Esse canal é muito bom Tem muita palavra De Deus Tá Sempre Eu acompanho ele Que Deus abençoe você Meu irmão Deus abençoe você Abençoe o seu canal E todos os seguidores Que a graça de Deus Alcança a vida de cada um Através das tuas palavras Em nome de Jesus O José Jairo Ribeiro Esse aí também Me acompanha direto Que Deus abençoe você Ele é de São Paulo Ele é Ele é de Biritinga Ele é de Biritinga Na Bahia Mas mora em São Paulo José Jairo Um abraço especial Pra ele Que Deus abençoe ele Em nome de Deus O Rony Eman De Mauá São Paulo Um abraço especial Pra ele Que Deus abençoe ele E ele também Manda um abraço Pro Marco Marcos de Mauá O famoso João Coraz Um abraço Um abraço O Ademir De Itatia Itaim Paulista Senhor Ademir Eu não conseguia lembrar A cidade É de Itaim Paulista Um abraço especial Pro Ademir De Itaim Paulista O Valde Honório Um abraço especial Pro Valde Honório O Adão Cândido De Santos Ele Ele é Ele é de Jupi No Pernambuco Mas mora em Jaú São Paulo Um abraço especial Pro Adão São Paulo Valdeci Teó Botone Mas mora em Guarapari Um abraço Valdeci Deus abençoe você Meu irmão E Deus abençoe A toda a sua família Viu Em nome de Jesus O Thiago Turbina Manda um abraço especial Pra ele Pra Débora Tua esposa Pra tua filha Giovana E o filho Os filhos Mateus E Tiago Um abraço especial Pra tua família Maravilhosa Estar sempre junto Comigo E Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Nós estamos juntos O Hideraldo Cardoso Salvador Meu irmão Hideraldo Da paz do Senhor Deus te abençoe Meu querido Também o pastor José Lito Lá de Paulo Afonso E a esposa dele Dilma Oh meu Deus Irmão Um abraço especial Pra vocês O Hideraldo Cardoso De Planalto De Planalto Segureiro Aposentado Ô Nilson Um abraço Semana passada Nilson Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo Passei no Planalto Passei em Poções Registei tudo aí E quero deixar o meu abraço Pra Bia A Bia de Poções Mas mora em São Paulo Um abraço especial Pra ela Maridelo Adão E toda a família dela Lá em Poções Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Também O Almir Coutinho Ele é de Maricá No Rio de Janeiro Um abraço Especial Pra ele Pro Demis Demis Na rodagem Também Um abraço especial É um canal Viu gente Estou sendo acompanhando Eles também Um abraço especial Pra ele Ronaldo Serafim De São Paulo Ô Ronaldo Um abraço Pra você Pra Lara Pra tua esposa Pra teu filho Pra toda a família E que Deus Possa te abençoar Poderosamente Mas irmão Tudo de bom aí Viu Fica com Deus O Érico e Cissa Gente Lá de Arapiraca Mas mora em São Paulo Um abraço especial Pro casal maravilhoso Que Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Tá Um abraço As aventuras De João e Zélia É um canal Também Um abraço especial É pro João Pra Zélia Pra toda a família A Maria Dias Um abraço especial Pra ela Um abraço especial E para o mentora Cássio Carvalho Um abraço O Edson Davides Da Silva Um abraço especial Pra eles É gente Essa pista aqui Tá ruim Lombada E buraco Muita lombada Nossa É passo Vai na direção O Claudio É O Eladio Mendes Na BR Um abraço especial Pra Eladio Mendes O Raimundo Damassano De Cachichola Na Paraíba Um abraço especial Pra ele E um abraço especial Pra todos aí De Cachichola Tem muita gente Que me segue E as cidades Vizinhas Que eu não lembro O nome agora Gente Eles comentam aqui Mas aí a gente Também perdido Que é muita gente Então Eu peço perdão aí Pra não lembrar O nome de vocês Da cidade Mas vocês Sabe do que Estou falando de vocês Cachichola Na Paraíba E as cidades Vizinhas Tá Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Um abraço Meu carinho Seja bem vindo No meu canal Tamo juntos Viu gente O Igor Roberval De Cachanção Oi Igor Um abraço Deus abençoe você E todos aí De Cachanção O Cosminho Cosminho mora em São Paulo Mas é de Cachanção Um abraço especial Pra ele Um abraço especial Pra todos Meus seguidores De Cachanção Que é muita gente Eu tenho muito carinho Muito respeito Com vocês também O Carlos Reis De BH Um abraço especial Pra ele Mas ele mora Na Paraíba Lá em Serra Branca Deus abençoe Meu amigo Tudo de bom Eduardo Campos Capitão Campos Na Bahia Um abraço Que Deus abençoe Você também Tá meu querido O Sr. Antônio Carlos De Santo Estevão Ô Sr. Antônio Um abraço Irmão em Cristo Jesus Um abraço especial Pra ele A paz do Sr. Jesus O Pereirinha Pereirinha de Cachanção Também O Milton Militão Silva Um abraço especial Pra ele também Que Deus abençoe Você viu meu amigo José Carlos de Abreu De Santa Luz Ela mora no Rio de Janeiro Cabo Frio Um abraço O Sr. Antônio A Marinilza Marinilza Gama Um abraço especial Pra ela O Alfredo Soares De Macaúbas Um abraço especial Alfredo Soares De Macaúbas Um abraço especial Pra ele Que Deus te abençoe Meu irmão Juracy Rodrigues Ô Juracy Ele é de Medina Mas mora em Uberlândia Um abraço especial Pra ele Pra toda a família Em nome de Jesus Que o Espírito Santo De Deus Esteja contigo Meu irmão O Ronaldo Aparecido Um abraço Luiz Araújo De Camaçari Ô Luiz Um abraço pra você Um abraço pra toda a galera De Camaçari Simões Filho Laura de Freitas Toda a região Que Deus abençoe Cada um de vocês O Ronaldo É O Ronaldo Sarafim Gente Ele vai completar Aniversário Nessa semana Dia 22 Um abração especial Pra você O Ronaldo Sarafim Lá de São Sebastião Um abraço Feliz aniversário Que Deus abençoe você Abençoe a Lara Abençoe a tua esposa Abençoe o seu filho Toda a família E parabéns aí Pelo seu aniversário Antecipado Viu Que Deus abençoe você E multiplica Por muito e muitos anos Essa data maravilhosa Na sua vida Em nome de Jesus Amém Confia no Senhor E tudo ele fará O Edson de BH Gente Um abraço especial Pra ele Um abraço especial Pra esposa dele A Marilene E Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Tá O Sidney O Sidney Coqueiro Lá de Brumado Um abraço especial Pra ele Pra as filhas A Duda A Giovanna E a esposa dele A Luciana E os pais dele Também Né gente O Sidney Um abraço Viu Deus te abençoe Meu querido Nós estamos juntos Aí Viu O José Fernandes Um abraço especial Pra ele Pra todos Os mãos de Vitória Tá sempre Pra tua esposa Pra tua esposa Pra toda a sua família Meu querido Deus abençoe Você viu Aqui o Donato Tá do Brajaú Gerson Lopes Ô professor Um abraço O Gerson Lopes Gente Ele está aqui De Teofotônico E mora lá Em São Paulo Bertioga Ele mora em Bertioga Tá bom Mas que Deus abençoe O Gerson Abençoe a vida dele A família Toda a família dele Um abraço especial Pra ele também Tá bom O Júlio César Lá de Queiro de Santana Mas ele é Dizendo que é de Teofotônico Ele mora em Queiro Já há 20 anos O Júlio César Tua esposa Um abraço especial Pra esse casal maravilhoso Que Deus abençoe E também O Mas que é Mas que é Também mora lá Pertinho do Júlio César Lá E Deus abençoe você Mas Tua esposa Toda a sua família Um abraço especial Pra você Tenho todos Um bom dia E também O meu amigo A Dayuto Né Sou Dayuto Lá do Bairro Tomba E a esposa dele A Dona Anissa A filha A Maria Clara E o filho É o Escareteiro Um abraço especial Pra toda essa família Deus abençoe A cada um de vocês O Jorge Do restaurante Lá em Santo Estevão Ô Jorge Um abraço Um abraço Pro seu irmão Lá em São Paulo Também O Antônio O irmão Antônio E um abraço Um abraço especial Pra tua esposa Pra tua sogra Pra toda a família Pra teu filho E também Para o Simões Que mora aí Também Em Santo Estevão Simões é pai do Maico Pintura Um abraço especial Pro Simões Pro Maico O Henrique O filho do Simões Que mora lá em Tuíta Aqui em Minas Gerais Que Deus abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus O meu carinho O meu abraço E tamo juntos aí Tamo juntos Passando aqui Pela BR 381 Hoje dia 19 Do 3 de 2023 Sentindo Vitória Da Conquista Eu quero deixar O meu abraço Para o Divaldo Aqui no De Baladares Ô Josa Um abraço Deus abençoe você O Josa Esposa Filhos O Gilmar Oliveira Ô Gilmar Você sumiu Um abraço Deus abençoe você Meu irmão Fala pra mim Como é que tá Sua sogra Que se melhorou Como é que tá As condições aí Fala no BV No Zap Deus abençoe você Mas não Some não É graça Que Deus esteja contigo E quero estender O meu abraço Para todos os terapeutas O Ari Então nem se fala O Ari é meu chegado O Ari Tá sempre comunicando Tá sempre junto comigo Inclusive Ele vai viajar Pra Monte Santo Agora Essa semana que vem Deus abençoe você E o Ari Deus abençoe a sua viagem Abençoe toda a sua família Em nome de Jesus Se der A gente vai encontrar aí Viu Ari Luiz Mar Também Luiz Mar Excelentíssima pessoa Um abraço especial Pra ele O Reginaldo Barros Um abraço Um abraço Pro Nilton Felizberto O Joseni Edson Costa Mora em São Paulo Mora em São Paulo Mas ela é de Ele é da Bahia E Deus abençoe você Meu irmão O Vandre Ela é de Monte Santo Também Igual o Ari mesmo Deus abençoe todos vocês Aí viu gente Em nome de Jesus Ô Vandre Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelo companheirismo Aí no canal Obrigado por tudo Vandre Deus abençoe você Abençoe toda a sua família Em nome de Jesus Olha aí gente Como é que tem uns buraquinhos E a lombada Lombada aqui Nossa O carro vai que treme A gente todo O Robert Hilton De São Rafael São Paulo Um abraço especial pra ele O Luiz Almeida Um abraço especial Pro Luiz Almeida Maria Inês A esposa do Hélio Basco Esse pessoal aqui Essa família maravilhosa aqui Eles são de Macaúba Mas moram em Mato Grosso do Sul Viva lá em Mato Grosso do Sul Um abraço especial Para todos aí De Pocoal Antônio Um abraço Deus abençoe A cada um de vocês aí Nós estamos juntos Viu gente Que juntos São os mais fortes Em Cristo Jesus O Guinaldo Oliveira De Santo Estevam Mas mora lá em Moro na Paraíba Um abraço especial Pra ele O Guinaldo Oliveira O Davi Ramos Davi Ramos Ele é de Itapecerica Da Serra Um abraço especial Pra ele E Pra tua esposa Gisele O Piro Beijalim Um abraço especial Pra toda essa galera Em nome de Jesus O Betinho Um abraço especial O Érico O Érico O Érico É lá de Ariranha Lá de Ariranha Ele é a esposa dele Missionário Érico Antônio Érico Que Deus abençoe você Ministério seu Que a Graça de Deus Esteja contigo Um abraço especial Um alô você O Pedro Pereira De Jequié Um abraço A toda a galera De Jequié Que é muito especial Que Deus abençoe A cada um de vocês Tá Valde Honório Gentil do Ouro Um abraço especial Pra ele E O Rafael Alves Um abraço especial Pro Rafael Alves E O Raio Que é o Marcelo Guimarães Um abraço especial Pra ele Pra toda a família Tem esposas Filhos O José Fernandes E Lá de Timóteo E a esposa Érico Um abraço especial Pra ele Que Deus abençoe Cada um de vocês Miguel Barbosa Um abraço especial Manelzinho Meu cruzeiro Ô Manelzinho Você vai viajar agora Semana que vem Deus abençoe você Meu irmão Faça uma boa viagem Vai dar graça Do Senhor Em nome de Jesus Estou adorando E percedendo Buscando do Senhor A sua proteção divina Pra que você possa Fazer uma boa viagem Deus abençoe você O Wagner Pereira Wagner Pereira Ele é de Cândido Salas Um abraço especial Pra você Meu irmão Meu irmão É maior no Espírito Santo Deus abençoe Nós estamos juntos Aí O Israel Oliveira Lá do Paisão Ô Israel Um abraço O Juanival do Sampaio Um abraço especial Pra ele Lindonval Lindonval Bittencourt Sumiu gente Ele estava com o canal Ele mostrava aquelas cachoeiras Lagoas lá de Cumbiara Muito bonita Sumiu ele Não estou vendo mais vídeo dele Eu não consegui mais Entrar lá no canal Que não consegui Aí eu vou ter que ver aí E eu estava inscrito No canal dele Mas que Deus abençoe ele Tá Lindonval Bittencourt O Jairo Serqueira Né Do Nascimento Um abraço especial Pra ele O Luiz Araújo Camassari Um abraço Antônio Soares BH Um abraço especial Pra ele A Yane Pereira De Souza De Aqui de Onha A Yane Um abraço especial Pra ela A Dona Maria Aziza Mãe do Marco César Um abraço Dona Maria Aziza Lá em Jaguari Na Bahia Cosminho de Cansansão Um abraço especial Pra ele Também É Os motoqueiros Vem na ida Tudo dentro Suba a Bahia Acho que vai ter encontro lá Lá em Prado Alguma coisa Seu Ponto seguro Ontem encontrei Antes de ontem Encontrei com muita moto Só o Gusto Lá de Praia Grande Ele e a Dona E a Cida Esposa dele Um abraço A paz Do Senhor Não Some não Viu Canal Os Amigos Da BR Um abraço especial Pra O canal Amigos Da BR Que Deus abençoe Cada um de vocês Rodomiro Salles Um abraço especial Deus abençoe ele E abençoe toda a sua família O Marcos Ramos Organizador do Terapia Na BR No Rio de Janeiro Deus abençoe você Meu amigo Fabrício Também do Rio de Janeiro Ele é da Paraíba E mora no Rio Um abraço Fabrício Deus abençoe você Tudo de bom aí Viu Gente eu estou fazendo Esse vídeo aqui E vou encerrar ele ali Na garapa 380 Vou tomar um café ali Que eu levantei bem cedinho Não tomei café E agora já estou Já com Comer aquele bolo Porque lá tem bolo Viu gente Não acertador E ali é Céu e Céu Céu e Céu Céu e Céu Tem em tudo Muito bom Então eu quero Deixar o meu abraço Meu carinho Tá todos aí No céu No 381 Garapa 381 Tá sempre aí Tô sempre parando aí E geralmente Aconhece a gente Ai Jesus Só o Senhor É Deus Aleluia Oh meu Pai Espírito Espírito E desce como fogo E como em pentecoste E enche-me de novo Espírito Espírito E desce como fogo E como em pentecoste Espírito E enche-me de novo Viu人arei Tipo E desce como fogo E desce como fogo Espírito E com o senhor E me mudarei Ao Deus do meu amor E desce como fogo E me mudarei No oceano do Espírito E me ligarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito E desce como o corpo E como em pentecostes Glória a Deus, Aleluia Esse hino já foi feito baseado naquele dia do Pentecostes Quando estava ali no estábulo Mais ou menos 120 pessoas Fugindo aí dos judeus Que queria matá-los Porque Jesus tinha morrido, ressuscitado E agora eles estavam esperando Receber do alto o Espírito Santo Porque Jesus falou assim com eles Olha, ficar em Jerusalém, Samaria Até que do alto seja revestido de poder Poder Então, o poder, gente, vem de Deus Você já tem a presença de Deus Agora falta ser revestido com o poder dele Então, o povo estava ali Mais ou menos 120 pessoas Escudidas, orando Em oração, em frequência E aí eles Receberam ali o Espírito Santo Com língua repartida de fogo Cada um, deu uma língua de fogo Em cima da cabeça de cada um E aquilo ali Ficaram cheio do Espírito Santo Então, aconteceu o Pentecoste A primeira descida do Espírito Santo Na falta da Terra Quero agradecer a todos Quero agradecer a todos Que me acompanham Que me ouvem Por favor, deixem seu comentário, tá? E a Palavra de Deus Ela é reta e direta, né? Ela é pra corrigir Ela é pra ensinar Educar E para salvar, né? Por isso que eu digo Que nós temos que seguir a Cristo E não a homem Porque Cristo Foi o único que morreu e ressuscitou Além de Foi o único que morreu e ressuscitou Ninguém mais ressuscitou Alguns foram transladados, né? Igual em Nova Foi transladado Elias foi levado Por um redemoinho de fogo Mas, porém Quem morreu e ressuscitou mesmo Foi Jesus Ele é o único Porque ele é o filho unigênito de Deus Unigênito tem que único E ele é filho único De Deus Tá bom? Tem Espírito E desce como fogo E como em Pentecoste E em Chame de novo Eu exultarei Exultarei O meu irmão O meu irmão Nilton Também de jeito que é Manda um abraço especial Um abraço especial pra ele Mas eu moro em Itapevi, São Paulo Um abraço especial pra ele O Cíncero Valentim De Taubaté Um abraço especial pra ele O Juarez Almeida Um abraço especial pra ele O São Milton Lá do De Lucaia Depois de Planalto O São Milton Gente, ele descobriu Um câncer Na Na virilha E aí O filho dele Tá sempre comunicando Com o amigo Ele fez cirurgia Ele tava bem Mas que Deus abençoe E fortaleça a ele Pra que ele possa Vencer a sua batalha No nome de Jesus Começou a luta Quanto o câncer É sofrido Tá Mas Deus Se você confiar em Deus Deus te dá a vitória Sobre o câncer Tá bom A Maria Maria Tiza, né Maria Tiza Um abraço especial pra ela O Ramon Donato Alves O meu amigo da Eute Um abraço especial O O O O Jaime Batista Que ele é de Caruta Pera Caruta Pera Caruta Pera Fica no Maranhão Ele manda Ele manda um abraço especial Pra Elenita Pra esposa E a Adriana Sua filha Que Deus abençoe ela E também ele manda Um abraço especial Aí pro irmão dele O Jaime Batista Lá em Nonatim No Maranhão Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Que meu irmão Lá em São Luís do Maranhão Tá O Manatim Mora em São Luís do Maranhão Que Deus abençoe vocês Todos aí Um abraço Seja bem-vindo ao meu canal Muito obrigado pela atenção Pelo carinho Obrigado por tudo Tem muita lombada Que a gente já é Muita lombada Aí Era você A capiaça Solta o todo Aí ficava bom Tá Aí ficava muito bom Eu quero deixar o meu abraço Também Gente Para o O O Azemilson Azemilson Gonzaga Edição José da Tafera Lá em Alagoas E o Agenilson Também O Agenilson Também é de Agenilson É de Olhos d'Água das Flores Mora em São Paulo Também Um abraço especial Pra esses dois Alagoanos Abençoado Que tá sempre junto comigo Muito obrigado Hoje O Agenilson Um abraço pra você Pra tua família Pro teu pai Tua mãe Toda a família E você também Viu O Azemilson Azemilson E Genilson Olha isso aí Gonzaga de São José da Tafera Um abraço especial Aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá O José Otamiro Né Souza Ele é de Mucuri Mas mora lá em Jaboticabau São Paulo Ele manda um abraço especial Aí Para o João Né Gerente lá do Gerente lá do Gerente lá do Gerente lá do Gauchão Né Um abraço especial Pra ele Que Deus abençoe ele Tá Ao seu Cândido De Cacauau Rondônia Um abraço especial Aí pra todos Aí de Cacauau Rondônia Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Manoel Ferreira De Imbuguaçu Nossa Manoel Um abraço Deus te abençoe Meu irmão José Raimundo Ferreira Ele fez aniversário Dia 10 do 3 Aliás Dia 3 do 3 Né Essa semana passou agora E a esposa dele Dia 10 do 3 Um abraço especial Pra toda essa família Maravilhosa Que me acompanha aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Eu Sebaixão Ferreira De Suzano Um abraço aí São Paulo Missionário Érico E Manuela Tua esposa Lá de Aliranha Próximo Próximo Depois Que Deus Ilumina Tua vida Viu meu irmão O Alaércio Júnior O Alaércio Júnior Ele mora no Rio Ele mora lá em Arujá E trabalha em Guarulhos Um abraço especial Com o Alaércio Júnior Deus te abençoe Meu irmão O Leonis Que me tira Um abraço especial Com o Leonis Pra tua esposa E eu tô orando Pra vocês Viu meu irmão Tô orando pra tua esposa Que Deus vai fazer maravilha Mas pra isso Ela tem que estar firme E crer no Senhor E confiar Porque se creres Verás a glória de Deus Tá Se crer Você verá a glória de Deus Tá bom Então que Deus abençoe Cada um de vocês aí Em nome de Jesus E que você possa Realizar os seus sonhos aí Você e tua esposa Em nome de Jesus Amém Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui gente Aqui é a garapa 381 E vou tomar aquele café aqui Com bolo É claro Tem bolo Tem café E que Deus abençoe A cada um de vocês aí Muito obrigado pela atenção Muito obrigado por tudo E que a graça de Deus Esteja sobre vocês Mais esse dia Mais esse domingo E eu conto com vocês Tá Deixe suas curtidas Deixe seu comentário Por favor Não deixe de se inscrever Ou por favor Não deixe de conferir A sua inscrição Porque às vezes A inscrição Tá sendo desfeita Automaticamente Eu conto a vocês Essa cooperação Conto com vocês E vocês podem contar comigo Que aqui nós somos Uma família Abençoada por Deus E que a graça E a paz do Senhor Jesus Esteja com cada um de vocês Senhor Deus Soberano Pai Mais uma vez Eu quero entregar A vida de cada um Desses que estão me assistindo E cada um desses Que estão me ouvindo Que a minha voz Seja tua voz Que as minhas palavras Sejam tua palavra Que entrem no coração Na alma e no espírito Que eles tenham um ótimo dia E na tua graça Senhor Em nome de Jesus Cuida de cada um deles Pai Desses que estão me ouvindo Agora nesse momento Desses que estão me assistindo Neste canal maravilhoso Nessa televisão deles No celular Mas que o Senhor derrama a graça Porque o Senhor é um Deus Todo poderoso E cheio de poder e glória Para que nós possamos ser um só Em espírito e em verdade Amém Entrego a Ti Senhor Mais esse dia E abençoa cada um Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém